Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Depois de vitória, a vida fica muito mais fácil, né? Nesse tem uma palavra que o grande responsável por essa remontada do Atlético na temporada, que é o professor Fábio Carilli, ele vem repetindo constantemente, coletiva atrás de coletiva, essa palavra intensidade. E muita gente ainda não sabe o conceito real de intensidade. Muita gente confunde intensidade com força na marcação, com jogo pegado, e até tem um pouco a ver, mas intensidade é um conceito mais amplo. Intensidade no futebol é basicamente, tentando resumir, velocidade nas ações. É você saber o que você vai fazer na hora certa, no momento que a bola chega até você, ou no momento que você vai coordenar uma pressão, ou no momento que você vai tentar sufocar um adversário, enfim. Mas é você ter velocidade no seu próximo ato, na sua próxima ação. E se teve um jogador que eu acho que ele acabou contagiado, por isso que o Carilli trouxe para o grupo, que é essa intensidade, esse jogador é o Davi Terence. Vem sendo extremamente decisivo, nas três vitórias que o Carilli consegue nesses primeiros dez dias de trabalho. Duas saíram a partir de gols do Terence. Ah, mas foram de pênalti. Não importa, irmão. Não importa. Foram a partir de gols do Terence. E mais do que gols, né? Grandes atuações. Porque em alguns momentos o Terence também entregava gols, mas não entregava uma influência tão grande no jogo. E a gente vai explicar como o Terence começa a decidir mais, como o Terence começa a entregar mais, e o que vinha fazendo o Terence entregar pouco. E eu já vou falar que não é o posicionamento. Mas antes disso, vou mandar um salve para as minhas patrocinadoras, essas empresas que são tão sensacionais, que ajudaram a gente a botar alguns torcedores que não tinham condição de ir no jogo na Arena da Baixada contra o Flamengo, mandar um salve para a United Gym, mandar um salve para a Evolução Pisos, mandar um salve para o Arnubac, que é nosso advogado, mas também entrou nessa loucura com a gente. Foi muito legal poder mandar alguns torcedores que naturalmente não estariam no jogo, mas tiveram a oportunidade de fazer parte daquela festa. E obviamente, mandar um abraço para a KTO, a gente tem o nosso código lá, 3 numeral pontos, que te dá 20% de desconto no primeiro depósito. Botou 100% na primeira vez, ganhou 20%. Mas vamos lá, vamos falar dos números do Terence, quero trazer os números para tentar mostrar essa influência, sabe? Contra o Flamengo, 85 minutos jogados, é um detalhe, tá? É um Terence que está melhor fisicamente. Muita gente não entendia por que o Terence sempre saia aos 65, 70 na última temporada. É um Terence que está durando mais a partir do momento que ele faz uma pré-temporada no Atlético. Internamente, aconteceu uma pesquisa muito grande, até trabalhando com alguns profissionais lá do Pé-Roll, para entender por que o Terence não tinha uma capacidade física tão forte. E é um jogador que vem conseguindo ter mais resistência, ter mais competitividade fisicamente, sabe? Então, 85 minutos jogados, um gol, gol decisivo, gol da vitória. 31 passes, acertou 27, ou seja, 87% de aproveitamento. Uma assistência para a finalização. Então, botou um companheiro uma vez na cara do gol. Fez seis cruzamentos, acertou dois. De três bolas longas, acertou dois. Aproveitamento muito bom. Um chute dentro do gol, um chute na meta, três chutes para fora, inclusive um que passou perigosíssimo, sabe? Aquela bola que ele poderia ter dado no Vitinho. Conseguiu três dribles. Ganhou seis duelos de nove. Sofreu uma falta. Duas interceptações e dois desarmos. Quem diria, gente? Terence voltando para ajudar na recomposição. Em alguns momentos na temporada passada, chegou até a ser taxado o jogador preguiça. Está mostrando que não tem nada disso, que é importante, que é um jogador útil, ajuda, colabora nas mais diversas fases do jogo. Sempre lembrando, defendendo, construindo e atacando. Vamos botar os prints do Terence para a gente ver como o Terence ajudou a gente? Então, vem com nós. Prints da transmissão do Casimiro, o pessoal lá da Live Mood, enfim. Está fazendo um trabalho muito legal nessas transmissões, fazendo o Atlético chegar a mais gente. E a gente vai ver aqui, nesse primeiro print, o posicionamento de Davi Terence. O Davi Terence, ele é um... Eu não sei como definir um Terence. Dá para chamar de meio atacante. Acho que é o melhor termo para definir. Por quê? É um cara que tem muita entrada na área, é um cara que chega muito para a zona de finalização, mas é um cara que cada vez vem ajudando mais na construção. Nesse posicionamento, a gente vê o Terence numa primeira linha, tentando pressionar e quebrar linhas de passe, evitar que essa bola saída da defesa do Flamengo chegue em zonas mais avançadas, mas com menos responsabilidade defensiva, sabe? O Terence até ajuda mais, mas com menos responsabilidade, menos obrigação que da temporada passada. Então fica aqui junto com o Cirino, nesse primeiro momento. Aqui a gente vê, como eu falei, um Terence participativo, um Terence ajudando, um Terence voltando e roubando bola. Foram quatro ações defensivas certas no jogo. Isso parece pouco, mas para um meia é um número muito expressivo. E mostra também um fator Carilli, cara. Como o Carilli vem conseguindo mobilizar, como o Carilli vem conseguindo fazer com que todo mundo esteja na mesma sintonia, sabe? Não adianta você ter cinco jogadores com muita intensidade, com muita fome, com muita entrega, e um jogador não entrega tanto. Esse tipo de lance, esse tipo de demonstração, que a gente não conseguia acompanhar com o Terence, mostra que o Terence está extremamente dentro dessa proposta do time, dentro dessa proposta do clube, dentro dessa proposta do treinador. Aqui a gente vê o Terence lateralizando para gerar dinâmica. Olha o que forma aqui, um triangulozinho, que eu sempre falo para vocês, sabe? Mas nessa busca por espaço, o futebol é muito um jogo de busca por espaço, né? Tempo e espaço. Você ter tempo para trabalhar a bola e espaço. O Terence vai para o lado, gera uma dinâmica diferente nesse jogo lateral, obriga o ponta a vir para dentro, cria uma dinâmica, cria uma vantagem, sabe? Dá um apoio aqui. O Abner já tem alguém para passar a bola, alguém com capacidade de prender essa bola, respirar, acelerar, desacelerar o jogo. O Vitinho também acaba indo para uma zona mais perto da zona de finalização. Então, um simples movimento do Terence, vindo mais para a esquerda, abre um leque muito grande de possibilidades, sabe? Aqui a gente vê o Terence pedindo na zona, que eu acho que ele se sente mais confortável. É natural que quando a gente acompanha o jogo do Terence, a gente veja esse jogo muito forte na entrelinha, um jogo que sempre acontece de maneira muito intensa por ali, né? A todo momento pedindo o jogo, acelerando numa zona que é de muita pressão, mas o Terence consegue trabalhar bem dentro desse espaço, que é nessa entrada da área, que pode finalizar de média e longa distância, buscar um passe, mas o Terence se comporta muito bem por ali. Agora a gente vê o Terence pelo lado direito, gerando mais dinâmica, gerando vantagem, gerando movimentação, sabe? Fazendo com que o Atlético tenha pelo menos uma igualdade numérica e também quebrando aquela regra que existia na cabeça de vocês. Ah, o Terence jogava como ponta na temporada passada. Véio, nunca jogou como ponta na temporada passada. Era um cara que se movimentava bastante, era esse entrelinha, sabe? Mas como ponta nunca jogou. A questão é que o Atlético fica mais no campo de ataque e a questão é que o Atlético tem um time melhor, sabe? Então o Terence, o time não depende tanto do Terence e do Nicão, como era na temporada passada. Estou falando do Nicão, enfim. Vocês entenderam. O time tem todo um mecanismo e o Terence faz parte desse mecanismo. É muito mais fácil você construir com 11 jogadores do que você construir com 3-4. Que tinha um momento ali que você tinha um atacante, que poderia estar num dia bom, num dia ruim, que seria o Kaiser. Aí você tinha o Abner muito influente no ataque, Nicão e Terence. Marcinho também ajudava em alguns momentos, mas vejo um Atlético mais concentrado para atacar e um Atlético mais concentrado para defender e com mais capacidade, sabe? Aqui a gente vai ver talvez o lance mais bonito do jogo, cara. Talvez mais bonito até mesmo que o gol. O Terence como verdadeiro meia, aquele meia bem tradicional sul-americano. Ele mete uma bola para o Vitinho atacar as costas do Isla aqui. Vitinho que fez outro grande jogo. A gente pode até fazer um vídeo sobre o Vitinho aí ao longo da semana. A bola acaba chegando no Vitinho. O Vitinho rola para trás e o Terence chuta. Para quem quiser ver aqui, a bola já tinha passado do Hugo. Bate no travessão, sobe para caramba. Ia ser um gol absurdo assim do Terence. Mostrando esse jogador que cria e que ataca, que vai para a finalização. Esse conceito de meia atacante, né? Aqui a gente vê um Terence na área, buscando as costas da defesa, mas não é um Terence só que fica nessa intermediária, nessa entrelinha, nessa zona de meia. É um cara que vai para a área, busca a finalização também, né? Aqui a gente vê mais um movimento de comprometimento do Terence. O Canóbio sobe para fazer uma pressão mais intensa lá na frente, no início do segundo tempo. E o Terence cobre esse espaço do Canóbio como se fosse um ponto à direita. Vai muito bem fazendo essa movimentação. Era um lado esquerdo do Flamengo que tentava bastante assim. Então não era um compromisso tão fácil. Aqui a gente vê a finalização que eu falei, né? O Terence acaba optando por finalizar em média e longa distância. A bola passa muito perto. Poderia dar para o Vitinho, mas acho que também vai de um entrosamento que o time vai ganhando ao longo da temporada. Um entrosamento que vai naturalmente sendo construído, sabe? Que a gente vê um Terence pressionando, gente. A gente já vê um Terence lá atrás voltando, buscando desarmar perto da defesa do Atlético. Agora vê um Terence pressionando. Segundo tempo, irmão. 20 do segundo tempo, Terence pressionando. Cadê aquele jogador frágil fisicamente, gente? Cadê? É que a gente vê um Terence trabalhando por dentro, novamente com o meio. Esse lance, ele recebe do Canóbio, faz a bola chegar no Vitinho. Então essa dinâmica ali nessa zona central, sabe? Apresentando, se ativando com os pontos, se ativando com os laterais a todo momento, se apresentando para o jogo. Fala, pode dar em mim que o jogo vai sair. Então é um Terence que parece estar mais responsável pelo sucesso do jogo do Atlético, sabe? Aqui a gente vê ele novamente trabalhando entre linha na entrada da área. Ele dá um belíssimo passe em profundidade aqui para o Pablo, mostrando a capacidade de passe, né? Em alguns momentos até eu falei que o Terence não tinha tanta capacidade de passe. Tem, mano. Se tiver um mecanismo funcionando, se tiver um contexto funcionando ali, para que o Terence seja esse meia, ele vai te entregar. Não tem jeito. E aqui, para finalizar, momentos antes do Terence sair, é o momento que o Terence simplesmente para a bola, prende, respira, faz o time acalmar, no momento que o Flamengo até buscava alguns ataques. Acho que esse corte, assim, ele é muito significativo, sabe? Então, é um Terence que melhora, é um Terence que cresce. Quando o Carilho chegou, eu falei que esse posicionamento desse meio atacante, desse meio de chegada, naturalmente faria o Terence crescer. ele já vinha fazendo isso muito bem com o Rodriguinho no Corinthians. Então, tinha essa esperança do Terence, o Rodriguinho, né? Desse cenário. O Marlos sendo mais um Jadson, mais um cara de mais construção. Mas vejo o Terence com dificuldade de botar o Marlos para o jogo, porque se o Terence continuar jogando assim, não vai ter jeito. E, principalmente, com dificuldade também de criar um time ideal, mano. É com o Marlos e o Terence, é Vitinho, Coelho e o Canóbio. Qual é o quarteto ideal do Atlético? Comenta aqui, comenta aqui qual é o quarteto ideal, o seu preferido, pelo menos. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Obrigado pela moral de sempre.